Fala galera, beleza? Anderson Silva, Notícia Tornada, bora pra notícia! Pois é, o trailer de Nosferatu está entre nós, sim, o diretor Robert X está trazendo pra nós mais uma versão, na verdade a terceira versão do romance Nosferatu. Pois bem, mas chega mais. Você viu o trailer, não viu? Claro que viu. Agora eu vou te contar aqui agora alguns detalhes que você não sabe, quer dizer, não sabia, agora vai ficar sabendo que entre eles o próprio Bill Scargat falou que ele conjurava o mal dentro de si pra poder interpretar o Conde Orlok. Que a gente não vai reconhecer o Scargat. Tu vai saber disso e muito mais aqui e agora. Vem que eu vou te destrinchar tudinho sobre o Nosferatu pra você que não conhece a história do Conde Orlok. Tá certo? Vem comigo. No caminho eu explico. O que nós podemos esperar a respeito desse filme que vai fechar com chave de ouro com o ano de 2024? Chega mais. Lançado em 1922, pois é, pela batuta do diretor alemão F.W. Nurnal, Nosferatu, já começou com um atrito. Um atrito. Chega mais pra você entender. O Nosferatu de 1922, filme alemão mudo, nos trazia o Conde Orlok, né? O Conde Orlok que recebia a visita de um corretor de imóveis, cuidado, olha, ele cresce, pra poder comprar umas casas lá, lá pro lado da Inglaterra, né? É, pois bem, aí ele olha pra mulher do cara, a Ellen Hunter, olha pra mulher do cara e fala assim, hum, é nessa aqui eu quero. E ó, pois bem, mas peraí, isso parece Drácula de Bram Stoker? Pois é, meu amigo, minha amiga, exatamente. O diretor F.W. Nurnal, ele pegou, sim, os personagens do romance de Stoker, tá? E alterou os nomes, e falou assim, ó, bora, 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 toca, 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 toca. Sônia, parceiro, o que é aquilo? Plágio é crime. E aí, a viúva de Stoker, ela acionou o diretor e também a companhia, recebendo um faz-me rir fortíssimo e exigindo, olha, mas que mulher, com o meu coração ruim, né? Com o meu coração ruim. Exigindo que todas as cópias fossem queimadas. O que não aconteceu, né? Pois é, mas ela exigiu, né? Pede, né? Faz, faz quem quer. Aí, ela exigiu, mas não foi prontamente atendida. Queimaram assim, mas, ó, vamos queimar aqui. Tacaram fogo no mais 10 e 20 passou assim, foram digitalizadas e hoje tá aí. Senão, a gente nunca iria conhecer o famoso vampiro nosferado do diretor alemão normal. Pois bem, depois disso, em 1979, quando Drácula já tinha virado, já, né, domínio público, você sabe que isso acontece, né, com a obra. Ganhou a segunda refilmagem, com o nome de Nosferatu, o Vampiro da Noite. Sim, de 1979. E tava lá Klaus Kinski com o Conde Orlok. O filme é bom, se não viu, confere. Depois desse, em 2000, teve um outro filme chamado A Sombra do Vampiro. Onde o William Dafoe, que tá lá, como o doutor, né, o doutor Abigail Eberhardt, tá lá no filme agora de 2024. Tá lá fazendo tipo um Abraham Van Hels, se liga. Pois é, o William Dafoe, ele fazia o papel do vampiro, do Conde Orlok. E esse filme, ele é, ele traz uma curiosidade, por quê? Ele apresenta que o Conde Orlok, do filme lá de 1922, não era um ator, era sim um vampiro. Olha só, o diretor vai procurar o vampiro pra poder interpretar o vampiro, né? Fazer o quê? O filme foi sucesso, A Sombra do Vampiro. E aí, o nosso querido Robert Eggers, que já tinha no coração dele o desejo de refilmar no Esperato, aguardou as produções da Bruxa e aguardou as produções do Homem do Norte e o Farol, pra que ele ficasse o quê? Encorpado, porque ele sabia, como qualquer pessoa que ama a Sétima Arte, o quão pesado seria dirigir uma produção desse naipe, desse start. Pois bem, gente, o trailer tá aí, saiu, né? E ele começa com uma pergunta. A nossa querida Ellen Hutt, interpretada pela Lily Rose Tripp, ela pergunta pro doutor Abigail, pergunta pra ele assim, o mal, ele vem de dentro de nós ou ele vem de fora para dentro? É mais ou menos assim a pergunta. Pois é, gente, o que se sabe é que Thomas Hutt, interpretado por Nicholas Hutt, né? Vai lá no castelo do nosso querido Conde Orloque, fazer a intermediação imobiliária. Ele é corretor, parceiro, ele é corretor, tem que vender, se não vender, não tem dinheiro. Pois é, ele é corretor, ele vai lá fazer a intermediação. Print que tá, ó, trazendo um vizinho topado pra morar do lado da casa dele. Mal sabe ele que ele está trazendo o Conde Talarico. É, que não sabia não. É, Conde Orloque é talarico. Ele tá, ó, de olho grande na Ellen, que ele viu, olhou o decote e falou assim, Pois é, e aí o trailer tem aquela ambientação gótica, onde nós vemos o castelo, que é aquilo, o castelo do Conde Orloque. Nós vemos lá algumas cenas com o Nicholas Hutt, com o Aaron Tyler, Tyler Johnson. Nós vemos ali os personagens ali interagindo. É rato a dar com pau, rapaz, dá-lhe rato digital, é rato de verdade, é rato, rato, rato. Pois é, acho que chamaram até o William lá pra poder fazer, quem conhece vai entender a referência. Pois bem, a vingança de William. Pois é, aí fizeram aquele negócio e tal. Os ratos pra tudo quanto é lado. E de relance, nós vemos a criatura três vezes. A primeira vez, um ataque brutal no pescoço, que é rápido. A segunda vez, a porta abrindo. E ele lá, aquele vulto dele, o cachorro do lado. Ai, o cachorro do lado. Você sabe que o vampiro tem o guardião, né? O vampiro dorme e durante o dia alguém tem que olhar, senão dá ruim pra ele, né? Aí, e além disso, a terceira e mais impactante, é de relance o rosto do Bill Skargett. Virando assim. Pois é, essas são as três imagens que o trailer liberou, só pra dar aquele gostinho, gostinho, gostinho. Agora, chega mais. Tu sabia? Uma curiosidade, vamos falar, né? Uma curiosidade, você sabia que o Harry Styles queria o papel do Thomas Hutt? É, ele queria o papel do Thomas Hutt. Pois bem. Só que quem chegou na frente foi o Nicholas Hutt. E conseguiu, claro, o personagem. Mas Harry Styles tava ali só na conversação pra... E outra coisa. O nosso querido Bill Skargett, ele se candidatou à vaga de Conde Orlock. Não, o cara não chegou lá e falou assim, Eu já trabalhei com o teu irmão lá no Homem do Norte, vou trabalhar com você. Não, meu amigo, minha amiga. Segundo consta, Bill Skargett escreveu, foi no e-mail, ó. Enumerando o porquê que ele queria interpretar o vampiro Conde Orlock no filme Nosferatu. Tu sabia disso? Tô sabendo agora, dá uma moral. Pois é, além disso, além, tem mais... Claro que tem, né? O processo de se tornar o personagem On de Orlock foi tão brutal, mas tão brutal, que o próprio Bill Skargett... Olha que ele é acostumado com isso, né? Tá lá o Penny Weiser, que eu diga. Pois é, o próprio Bill Skargett veio a público falar que ele pagou um pedágio. Ele teve que pagar um preço pra poder criar o personagem. Que a construção do personagem fazia com que ele conjurasse dentro de si o mal puro. Se liga nas palavras dele. Vem cá. O personagem cobrou o seu preço. Era como conjurar o mal puro. Demorou para que eu me livrasse do demônio que eu havia conjurado dentro de mim. Meu Deus. E termina com a seguinte pérola. As pessoas não irão me reconhecer no papel. Será que ficou assim? Será que ficou tudo aquilo mesmo? Olha, eu tô arraipado. Me diz você. O que você acha? Você já sabia dessa história? Sabia dos outros dois nosferatos antes? Desse nosferato do Robert Heide? E aproveita, comenta aqui se você, como eu, já tá bolado. Por quê? Por quê? Por quê? Porque o filme lá sai em dezembro. Sai dia 24 de dezembro. É presente de Natal. Mas a gente só vai ver o filme em janeiro. Sacanagem. Mas essas coisas acontecem, né? Aconteceu com o Protetor 3, né? Os caras, a gente recebeu o filme um mês depois. Aí eles não querem que o pessoal vá pro torrento, né? Vai com o meteorismo, né? Você entendeu a referência? Você entendeu? Pois é, não quer, né? Lança tudo junto, já tá lá, porra. Lança tudo junto pra fazer o quê? Sabia dessas coisas? Sabia dessas curiosidades? Sabia não? Então dá uma moral. Inscreva-se no canal. Vem fazer parte desses loucos que não são poucos enquanto eu com você. Vem comigo. No caminho, eu espero.